a natureza ó o que que é a natureza se preservarmos a natureza ó sempre vamos ter isso ó passarinho andando perto da gente ó um bem te vi bem no ladinho do meu do meu caniço pulou aqui do lado olha que massa mano vamos ver se eu consigo pegar ele bem de pertinho vá que imagem ele tá na minha frente aqui cagaço que me deu cheguei a voar na minha direção o ambiente vizinho como é que aí no estado de vocês o nome desse passarinho aqui no rio grande do sul é bem te vi um e aí